Convido a minha irmã de Zane Para cantar comigo, vai se lendo louvor Mãe é, os fariseus Tu lhe pegaram em adultério Perante a lei tinha que ser apedrejada Você foi levada e colocada no meio Os fariseus queriam acusar você Mulher, por que que os escribas não conseguiram? Porque comigo estava o meu advogado Ele é fiel, ele não peste, ele só ganha Ele ganhou, me perdoou os meus pecados Jesus falou com aquele que não tem pecado Seja o primeiro que atire pedra sobre ela Eles saíram e foram todos embora Só fico eu e Jesus, o rei da glória Jesus é meu advogado Jesus é meu advogado Ninguém te apedrejou, mulher Não, não, não Porque fiel é o meu advogado Jesus é meu advogado Jesus é meu advogado Jesus é meu advogado Ninguém te condenou, mulher Não, não, não Mulher, tu vai e não percas mais Mulher, por que que os escribas não conseguiram? Porque comigo estava o meu advogado Ele é fiel, ele não peste, ele só ganha Ele ganhou e perdoou os meus pecados Jesus falou com aquele que não tem pecado Seja o primeiro que atire pedra sobre ela Eles saíram e foram todos embora Só fico eu e Jesus, o rei da glória Jesus é meu advogado Jesus é meu advogado Jesus é meu advogado Ninguém te apedrejou, mulher Não, não, não Porque fiel é meu advogado Jesus é meu advogado Jesus é meu advogado Jesus é meu advogado Ninguém te condenou, mulher Não, 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 não Não, não, não Mulher, tu vai e não percas mais Jesus é meu advogado Jesus é meu advogado Ninguém te apedrejou, mulher Ninguém te condenou, mulher Não, não, não Mulher, tu vai e não percas mais